Não vou negar que sou louco por você Tô maluco pra te ver Eu não vou negar Não vou negar sem você Tudo é saudade, você traz felicidade Eu não vou negar Eu não vou negar você é meu doce mel Um pedaço em um céu Eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Meu ponto de fadas, minha fantasia A paz que eu preciso pra poder viver Eu sou seu apaixonado de alma transparente Alucinado, meio inconsequente Com um caso complicado de se entender É o amor, é o amor Que mexe com a minha cabeça e me deixa assim Faz eu pensar em você e esquecer de mim Faz eu entender que a vida é feita pra viver Viver E aí Obrigado.